E fala aí galera, beleza? John, John aqui. Olha só, eu sei que eu demorei pra fazer a história do Mortal Kombat, a sequência, né? Mas é porque a história do Mortal Kombat é muito complicada, cara. E também, né, eu tive que dar uma pesquisada pra fazer de um jeito que ficasse de um jeito mais fácil de entender, por ela ser complicada mesmo, tá ligado? Então, antes de começar, já deixa seu like aí, sabe como é, procedimento básico. Então, continuando a história, Johnny Cage havia sido interrogado pelo Jax Briggs, o Major das Forças Especiais. E daí o Johnny Cage contou tudo que ele sabia, que aconteceu lá na linha do Shagsung. Só que o Jax não acreditou muito nessa história, né? Parecia muito mentira do Johnny Cage. Mas ele acabou soltando o Johnny Cage porque não tinha motivos pra mantê-lo preso. Johnny Cage, então, voltou pra Hollywood, com a ideia de gravar um novo filme, baseado nos eventos de Mortal Kombat que ele participou. O nome do filme também é Mortal Kombat. Enquanto isso, o Liu Kang retornou pra China, né, pro templo Shaolin, onde encontrou o templo todo destruído e todos os monges mortos. E aí, do nada, surge o que parecia ser um soldado do Shang Tsung, mas que, na verdade, era o Kung Lao que estava disfarçado. O Kung Lao também era monge do templo Shaolin. Ele disse que tinha ido pro torneio e se disfarçado de guarda, por causa de algo que tivesse dado errado no torneio. O Kung Lao também era contra o Liu Kang ter saído do templo para lutar em outro reino. Então, ele ocupou o Liu Kang, dizendo que isso só aconteceu porque ele não estava lá para proteger o templo. Mas logo eles deixaram esse papo de lado e decidiram ir atrás do Raiden pra saber se ele sabia quem poderia ter feito isso. E o Shang Tsung, hein? Pois é, ele foi derrotado, mas não morreu como nós tínhamos pensado. Ele voltou pra Exoterra. Chegando lá, Shang Tsung diz que tem uma outra forma de conquistar a Terra e pede para que Shao Kahn o poupe. Shao Kahn, então, diz que quer ouvir esse tal plano do Shang Tsung. Shang Tsung diz que poderia forçar a abertura de um portal e causar um caos na Terra para que os participantes da Terra aceitassem um novo desafio, um tudo ou nada. As condições, então, seriam se a Exoterra vencesse, ela se fundiria com a Terra, como já era o que eles queriam desde o princípio. Porém, se a Terra ganhasse, nunca mais a Exoterra poderia fazer um desafio pra Terra de novo. Mas Shang Tsung diz que ele só poderia fazer isso se a força dele fosse restaurada, como era há mil anos atrás, quando ele estava no seu auge. Shao Kahn, então, consulta um de seus Sacerdotes das Sombras. O Sacerdote, então, diz que é difícil saber o resultado, mas que se ele vencesse, o poder dele seria imensurável. Ah, eu queria abrir uma aba aqui rapidinho, só pra falar sobre o Sacerdote das Sombras, ou o Shadow Priestess, que é em inglês. Os Sacerdotes das Sombras são esses daquela fase do Mortal Kombat 2, né? Que nunca tiveram muito destaque, então, tô só dando esse destaque aqui pra eles, pra vocês saberem certinho quem que são eles, tá? Então, voltando aqui, o Sacerdote tinha dito pro Shao Kahn que ele teria um poder imensurável se ele vencesse. Então, Shao Kahn foi lá e restaurou a juventude do Shang Tsung, fazendo assim com que ele ficasse forte como estava no seu auge. Mas Shao Kahn não é tão bonzinho, ele diz que se Shang Tsung falhar dessa vez, ele sofrerá. Então, ele manda junto com o Shang Tsung, Kintaro, Kitana, Baraka e Milena. Sim, todos esses quatro são personagens novos. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um agora, começando pelo Kintaro. Kintaro é um Shokan, assim como o Goro. Shokans são seres de quatro braços, muito fortes. Porém, Kintaro é de uma raça diferente. Pois é, os Shokans têm raças diferentes. E o Kintaro é da raça tigre. Diferente do Goro, que é da raça dragão. Kitana, a garotinha que foi adotada pelo Shao Kahn quando ele matou o rei de Edenia lá. E, né, pegou a Sindel e a Kitana lá quando ela era pequena. Agora a Kitana já tá grande e trabalhando pra ele como assassino pessoal. Milena, a irmã gêmea de Kitana, que foi criada separada dela, mas só se conheceram quando já estavam grandes. A Kitana e a Milena têm uma história mais aprofundada juntas. Mas isso fica mais pra frente. Eu vou explicar melhor depois, beleza? E Baraka. Baraka é o general da tribo dos Tarkatans. Os Tarkatans são uma das raças que vivem lá na Exoterra, como os Shokans. E a raça dos Tarkatans também são de guerreiros muito poderosos. Eles têm essa cara feia aí e essas lanças que saem dos corpos deles. Agora feitas as apresentações, vamos continuar a história. Shao Kahn então enviou Kitana, Milena, Baraka e Kintaro junto com Shang Tsung lá pra Terra para que eles apontassem altos confusões. Para que eles fizessem uma bagunça lá na Terra, destruindo tudo que vissem pela frente para obrigar a galera da Terra a aceitar um torneio forçado entre a Terra e a Exoterra. Enquanto isso, a Sonya enviou uma mensagem para seu superior, Jax Briggs, dizendo que está presa com o Kano em um mundo chamado Exoterra. Vocês lembram que a Sonya e o Kano tinham sumido no final do torneio no vídeo passado? Então, eles acabaram sendo levados para a Exoterra através de um portal que o Shang Tsung abriu e ficaram presos lá. Então, a Sonya logo depois de dizer que estava presa lá, disse ao Jax pra procurar o Liu Kang e o Johnny Cage que eles provavelmente saberiam o que fazer e que seriam de grande ajuda. Logo depois disso, a ligação caiu e eles perderam o contato. Jax então pegou um soldado e foi pra Hollywood procurar o Johnny Cage. Voltando a Liu Kang e Kung Lao, eles estavam prestes a sair de lá do templo pra procurar o Raiden, quando de repente chegou um integrante do clã Lin Kuei, dizendo ser o Sub-Zero. Liu Kang já vai logo dizendo que não acredita porque viu com seus próprios olhos o Sub-Zero ser morto por um espectro chamado Scorpion. Ele diz que o nome dele é Kuei Liang e que o homem que o Liu Kang viu ser morto era na verdade o irmão mais velho dele. Ele disse que agora está assumindo o manto de Sub-Zero e que tem umas contas pra acertar com o pessoal da Exoterra. Ele mostra pro Liu Kang e pro Kung Lao uma foto já do Shang Tsung mais novo e disse que foi ele que fez isso com o templo e que ele estava indo atrás de um tal de Cage. Ele perguntou se o Liu Kang conhecia esse Cage e o Liu Kang falou que conhecia, era o Johnny Cage, um amigo dele. Daí então, Liu Kang, Kung Lao e o novo Sub-Zero partiram para Hollywood. Lá em Hollywood, Johnny Cage estava lá já gravando o seu filme baseado no Mortal Kombat que ele participou. Quando de repente aparece Shang Tsung e sua turma aprontando altas confusões. Eu não perco a piada. Shang Tsung apareceu com a sua turma causando muito lá, destruindo todo o estúdio onde o Johnny Cage estava gravando. E nesse mesmo momento, o Jax Briggs chegou no estúdio também e viu aquela bagunça toda lá acontecendo no estúdio e quis saber o que estava acontecendo. Ele encontrou o Johnny Cage no chão e falou que a Sonya entrou em contato dizendo que estava presa na Exoterra. Shang Tsung ouviu isso e agradeceu ao Jax pela informação da localização da Sonya. E aí eles começaram uma luta sinistra lá, quando de repente o chapéu de Kung Lao separa a luta entre Jax e Kintaro. Nesse momento Shang Tsung para e diz que agora que o grande campeão Liu Kang da Terra chegou, ele tem uma proposta para fazer. E enquanto Shang Tsung fazia esse discurso, Sub-Zero pulou na tentativa de fazer um ataque surpresa, mas ele é quem foi surpreendido. Ele foi atacado por um ninja verde que estava invisível no momento, mas se revelou, dizendo ser Reptile. Reptile. Reptile também é um dos novos personagens que aparecem no Mortal Kombat 2, ok? Ele foi recrutado pelo Shang Tsung antes deles irem para a Terra. Reptile diz que agora o Sub-Zero vai morrer pelas mãos dele. E do nada o Reptile é atacado e surge uma voz dizendo A vida do Lin Kuei não pertence a você. Eis que era Scorpion salvando a vida do Sub-Zero, olha só que loucura, não é mesmo? Acontece que Scorpion tinha ido para a Terra de novo porque ele descobriu que o Sub-Zero estava vivo, mas quando ele chegou lá ele percebeu que não era o mesmo Sub-Zero que ele já tinha matado, e sim o irmão mais novo dele. Então Scorpion decidiu proteger o novo Sub-Zero visto que ele não era como o irmão dele. Toda essa confusão foi interrompida pelo Raiden que chegou lá bufando raios, perguntando o que o Shang Tsung veio fazer na Terra. Shang Tsung revela que ele veio fazer o novo desafio, só que agora não é exoterra e vai ser um tudo ou nada, que eu já expliquei para vocês antes. Logo após fazer o desafio, o Shang Tsung retorna para a exoterra com a galera dele. Liu Kang então questiona Raiden sobre aceitar o desafio de Shang Tsung. Mas Raiden diz que se ele não aceitar o povo, vai continuar a sofrer. E complementa dizendo que todos que estavam ali deveriam participar do torneio para que as chances de vitória fossem maiores. Então depois de uma breve discussão, todos aceitam e vão todo mundo junto lá para a exoterra. Chegando na exoterra, Liu Kang e Kung Lao foram em direção ao torneio e Johnny Cage e Jax foram procurar a Sonya. Eles combinaram de se encontrar todos juntos na arena onde iria rolar o torneio. Então lembra que eu falei agora há pouco que a Kitana e a Milena tem uma história bem mais aprofundada juntas? Então, vou falar sobre isso aqui agora. A Milena, na verdade, é um clone da Kitana. Pois é, ela é um clone feito de um fio de cabelo da Kitana e o DNA dos Tarkatans, é a raça do Baraka lá. Mas por que foi feito esse clone vocês devem estar se perguntando. Pois é, a Kitana não sabia do passado dela, que ela era filha do rei de Edenia com a Sindel. Ela sempre achou que o Shao Kahn fosse o verdadeiro pai dela de sangue. E o Shao Kahn, como era esperto, sabia que ele iria perder a Kitana se um dia ela descobrisse toda a verdade. Então ele mandou o Shang Tsung criar esse clone para o caso de algo desse errado. Doideira, né? O cara já estava esperto já. Mas a Kitana não é boba. Ela estava achando muito estranho essa história de irmã gêmea. Estava bem desconfiada. E aí, em uma das conversas do Shao Kahn e o Shang Tsung, o Shang Tsung mencionou que o clone dela estava sendo bem útil agora e ela acabou ouvindo. Como ela já estava meio desconfiada que tinha alguma coisa estranha, ela acabou fugindo do palácio, mas Shao Kahn logo ficou sabendo e mandou a Milena atrás dela. A Milena encontrou a Kitana e ficou fazendo provocações do tipo que ela era superior à Kitana e a Kitana era uma fraca. Até que a Kitana se irritou e as duas começaram a tretar. Nessa treta aí, a Kitana ganhou a luta. E pouco tempo depois, o Liu Kang e o Kung Lao chegaram ao local onde a Kitana estava. Ela ainda sem saber o que estava acontecendo, achou que eles estavam ali para levá-la de volta para o Shao Kahn. Aí então, ela avançou para cima do Liu Kang, só que com uma certa dificuldade, o Liu Kang conseguiu acalmar ela. O Raiden chegou bem na hora e como eles já sabiam tudo o que aconteceu, ele resolveu contar para a Kitana tudo o que o Shao Kahn fez. Ela já estava muito abalada e descobriu que a sua vida é uma farsa deixou ela mais abalada ainda, então ela resolveu sair daquele local. A Milena também já tinha sumido daquele local a essa altura. Pouco tempo depois da Kitana ter saído daquele local, a Jade encontrou ela. Pera aí, mas quem é Jade? Jade é uma das subordinadas do Shao Kahn e ela também é Edeniana. Ela cresceu junto com a Kitana e as duas se tornaram melhores amigas. Porém, neste momento, ela estava sob ordens do Shao Kahn de levar a Kitana de volta. A Kitana então decide contar toda a história para Jade, que decide ajudar a amiga. Liu Kang e Kung Lao finalmente chegam à arena para enfrentar Shao Kahn. Não se tem muitos detalhes de como aconteceu o torneio, como foi cada luta. Mas enfim, Liu Kang e Kung Lao enfrentaram Shang Tsung e Kitara e ganharam. Jax e Johnny Cage encontraram Shonya e Kano e os libertaram. Eles tinham sido capturados por Shang Tsung e estavam presos onde estava rolando o torneio. E no final, para resolver de uma vez por todas, o próprio Shao Kahn resolveu lutar. E foi uma luta entre ele e Liu Kang. Bem, no final, Liu Kang venceu novamente, fazendo com que a Terra ficasse finalmente livre para sempre da Exoterra. Mas será que foi para sempre mesmo? Nós sabemos que tem um terceiro game, né? Mas então só o tempo diria o que viria a acontecer no terceiro game, não é mesmo? Quer saber o que vai acontecer no game 3? Então é o negócio seguinte, eu vou estabelecer uma meta aqui. A meta é 200 likes, cara. A meta é 200 likes. Então compartilha aí com os amigos, pede para se inscrever aí, porque aí se eu puder focar meu tempo só no YouTube, eu vou poder fazer um serviço de maior qualidade, posso trazer de outros games a história. E é isso aí, obrigado por assistirem até aqui, valeu e tchau tchau galera!